Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Pessoal, se inscreva no canal, dê o seu gostei aí nos vídeos e divulga os vídeos na sua rede social, no Facebook, no WhatsApp. Vamos ajudar a divulgar a Palavra de Deus. Talvez você não grava vídeo, talvez você não grava áudio e você às vezes quer anunciar a Palavra de Deus, pois compartilhe esse vídeo e você já estará anunciando a Palavra de Deus, mesmo que indiretamente. Então, compartilhe o vídeo aí e aí a Palavra de Deus vai ser levada a milhares e milhares de pessoas, ok? Vamos continuar a leitura de Isaías, no capítulo 58. Vamos ler no versículo 4. Está escrito assim, acompanhe a leitura. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar despunhadas impiamente, não jejuéis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflinja a sua alma, e que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Porventura, chamarias tu isto jejum, tio aprazível do Senhor? Porque não é este o jejum que escolhi. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que saltes a ligadura da impiedade, que desfaça ataduras do chugo, e que deixes livres o quebrantado e despedaça todo o chugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com faminto, e recolha em casa o pobre e desterrado, e vendo nu o cubras, e não te esconda da sua carne? Então, aqui está Deus, chamando a atenção dos religiosos. Deus está chamando a atenção justamente dos religiosos. Se você prestar atenção, Ele diz, eis que para contendas e debates jejuais. Foi como eu disse no vídeo anterior, as pessoas jejuavam e oravam para debates, para contendas, para mostrar santidade, para mostrar autoridade, para mostrar que eram os tais da religião. E Deus reprovou essa atitude. Deus estava reprovando essa índole, porque Ele jejuava para debates, para contendas, para rechas, para mostrar mais poder e mais autoridade. E aí, Deus chama a atenção, e Deus adverte-os, dizendo, Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da piedade, e que desfaça a atadura dos jugos, e que deixes livres o quebrantado e despedaça o jugo? O verdadeiro jejum que Deus escolheu, meu irmão, É o jejum que nós devemos libertar as pessoas com a Palavra de Deus. O verdadeiro jejum é você ver a pessoa necessitada e você ajudá-la. O verdadeiro jejum e oração mesmo, de fato, é você ver uma pessoa precisando da Palavra de Deus e você levar. Você ver uma pessoa precisando de uma cesta básica e você ajudá-la. Você ver uma pessoa precisando de uma ajuda financeira e você poder ajudar e ir ajudá-la. Este é o verdadeiro jejum. Não adianta você sacrificar a tua carne, mas você ser egoísta. Não adianta você sacrificar a sua pessoa nos montes, nas madrugadas, morrendo de fome, e você ser egoísta. Você não ajuda o próximo quando dá. E Ele diz mais ainda, Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolha em casa os pobres e desterrados, e vendo nu e cubra-os. Este é o verdadeiro jejum. Esta é a verdadeira religião. É você ver o nu e você cobri-lo. Você ver uma pessoa passando frio e você pegar o teu agasalho que está sobrando na tua casa e ajudá-lo. Mas o problema nosso é que nós queremos a santidade individual. Nós vemos as pessoas precisando, mas fazemos de conta que não está precisando. Nós vemos as pessoas com fome nas ruas e até temos um dinheiro de pagar o lanche, mas o egoísmo é maior do que a nossa pessoa em ajudar. Às vezes nós vemos a pessoa e pensamos, não, se eu comprar uma comida para ele hoje, e amanhã o que será? Como é que eu vou comprar algo amanhã? Mas Jesus Cristo disse, não se preocupeis com o dia de amanhã, basta o dia de amanhã o seu próprio mal. Nós devemos nos preocupar com o dia de hoje. A pessoa precisa de se alimentar hoje. A pessoa precisa de vestir-se hoje. A pessoa precisa de uma palavra amiga hoje. Então, meu querido, nós esta é o verdadeiro jejum. Este é o verdadeiro jejum que nós devemos apresentar a Deus. Muitas vezes não é o sacrifício individual, às vezes é o sacrifício coletivo, você pegar de si e você ajudar o próximo fisicamente. Não adianta passarmos madrugadas, passarmos dias com fome, mas o egoísmo, o eu, a ganância, ser maior do que os seus sacrifícios. Então, meu querido, Deus, Ele chamou a atenção daquele povo naqueles dias, devido a esse fato. E eu hoje chamo a tua atenção também, nesta situação. Se você vê que alguém está precisando, ajuda-o. Não se faça de cego. Não se faça de desentendido da situação do próximo. Não se faça de inocente diante da situação do próximo. Ajuda-o. Estenda as tuas mãos. Mostre a sua verdadeira religião. Mostre o seu verdadeiro cristianismo. Um cristianismo de dar e serra-vos-a-dado. Esse é o verdadeiro cristianismo. E esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.